Ando meio desligado Eu nem sinto Meus pés no chão Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu declarei E depois o beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mão Eu só quero Que você me queira Não leve a mão Ando meio desligado Eu nem sinto Meus pés no chão Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu declarei E depois o beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mão Eu só quero Que você me queira Não leve a mão Eu não vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu declarei E depois o beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mão Por favor Não leve a mão Eu só quero Que você me queira Não leve a mão Meio desligado Meio desligado Meio desligado Eu nem sinto Meus pés no chão Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me queira Não leve a mão 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 E vem Transcrição e Legendas Pedro Negri